Bom, bom agradecer amiguinhos! Eu quero agradecer com meu louvor Eu quero agradecer arrendo palmas Eu quero agradecer arrendo os pés Eu quero agradecer gritando, olha! Eu quero agradecer pulando e girando Eu quero agradecer correndo e saltando Eu quero agradecer roubando, dançando, pulando, gritando, correndo, adorando Eu quero agradecer a ti, Jesus Obrigado Jesus Pelos bichinhos que vivem na floresta Pela chuva que molha a terra Pelo papai, pela mamãe Pelo pão de cada dia Por esse lindo planeta azul Pela salvação que eu tenho em ti Jesus Eu quero agradecer Eu quero agradecer Com meu louvor Eu quero agradecer Vapendo palmas Eu quero agradecer Vapendo os pés Eu quero agradecer Gritando, fora! Eu quero agradecer Pulando e girando Eu quero agradecer Correndo e saltando Eu quero agradecer Louvando, dançando, pulando, gritando, correndo, adorando Eu quero agradecer Eu quero agradecer Eu quero agradecer Eu quero agradecer Partendo os pés Eu quero agradecer Gritando Glória! Eu quero agradecer Pulando e girando Eu quero agradecer Correndo e saltando Eu quero agradecer Levando, dançando, pulando Correndo, adorando Eu quero agradecer A ti, Jesus